Fala galerinha, boa demais? Galera, vou dar uma dica pra vocês hoje na adubação da uva aí, né? Que nós temos aquele probleminha de uva de mesa, que a maioria das uvas do Brasil são de mesa, tem pouquíssimas aí de vinho e são uvas que tem um teor de açúcar bem menor, né? Elas tendem a ficar um pouco mais ácida, elas tem bastante tanino nela, deixa ela azeda ali. Então, de vez em quando, nós temos que melhorar um pouquinho a adubação, se nós quisermos uma uva um pouco mais doce. Eu tenho duas aqui em casa, bem diversas uma da outra. Eu tenho uma uva, é uma merlot bastante doce e tem uma niagara aqui roxa, que ela é bastante azeda. Se você deixar ela sem adubação, deixar ela do solo pobre aqui, ela vai dar uma uva azeda, não vai dar pra comê-la, né? E eu vou ensinar pra vocês uma receitinha que é básica aí, que dá pra vocês fazerem, que vai deixar essa uva bem mais doce, tá bom? Confere o vídeo aí! Vocês viram essa barreira que eu acabei de mostrar pra vocês? Ela tá em cima de mim aqui, ó! Ela desce aqui, bem pertinho aqui da entrada da minha horta. Essa muda, ela é uma niagara roxa, né? Ela é uma uva de mesa e ela tende a não ser muito doce. As uvas de mesa, elas são pra sobremesa, pra você comer ela e não produzir o vinho, né? Que é o caso do... que muitos vinhos são feitos exatamente com essa uva aqui. Por isso que fica aquele vinho, quando ele é seco, ele é ruim demais. Você não consegue nem tomar ele, porque é uma vinha, é uma uva, né? É uma vinha que vai produzir frutas de sobremesa, tá bom? Galera, vou falar pra vocês o produto que você vai jogar ali, mas uma outra coisa antes disso aí. Se eu falar que você joga o produto, você jogar lá e ela não ficar doce, pode ser outros fatores, tá bom? Primeira coisa, que a uva tem que estar num lugar onde bate bastante sol. Uva, eu gosto de solo mais drenado e muito, muito, muito sol mesmo. Quanto mais sol pegar na sua uva, quanto mais o dia inteiro pegar na sua uva de sol, mais doce ela vai ficar. Se ela pega sol só na parte da manhã ou só na parte da tarde, você vai jogar o nutriente nela lá, mas não vai surtir tanto efeito. Então tem essa questão também, tá bom? É porque o açúcar é feito durante o processo de fotossíntese. Essas folhas verdes que você vê das plantas aqui, ela tá absorvendo a luz solar ali, tá juntando água e gás carbono que formam açúcar, né? A glicose. Então se ela não tiver sol, ela vai ficar sem doce. Por isso que os vinhedos são voltados pra áreas que o sol pega o dia inteiro, né? De leste a oeste. Se ele tá passando o cabo, se ela for num barranco, por exemplo, é voltado pra essa região onde pega mais sol, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui embaixo como é que eu faço a adubação, o que que eu adubo e qual que eu utilizo, ok? Pessoal, aqui é o pé da minha uva, ela é bem na entrada da minha horta aqui, ela sobe nesse esteio aqui, né? De concreto. Aqui tá ela, um calibre bem bom, porque eu mantei só a via principal até o alto da parreira, né? E aqui eu jogo a adubação que eu preciso. Aqui tem cinza, jogo sempre aqui algum, né? É resto de esterco, esterco de galinha eu coloco aqui também. Isso que é marca de adubação que eu fiz, tá vendo aqui, ó? Eu dou uma cavadinha aqui, revolvo o chão aqui, né? E coloco a adubação. Aqui, pessoal, ali tá o caule dela. Você mede 40 centímetros pra cá, depois de 40 centímetros pra cá, que tem as raízes absorventes. Você pode utilizar dois componentes aí. Esse aqui é o principal, né? Esse aqui é o potássio. Ele vai tá com o símbolo K no tabela periódica lá. Eu só escrevi aqui, apagou, tá vendo? Tava escrito potássio aqui. Esse potássio, pessoal, ele é orgânico, tá ok? Ele parece ser um produto, né? Químico industrializado, mas não é. Esse aqui é uma rocha moída, eles moem ela. Você pode pegar aqui, olha, vou pegar aqui uma medida bem simplesinha. Você pode pegar uma mão dessa aqui, olha, e jogar a 40 centímetros num raio todo em volta da sua barreira. Não precisa mais que isso aqui, olha, vou falar aqui que tem aqui uns 100 gramas de potássio. Você vai jogar só isso. É bem pouquinho mesmo, não precisa jogar muito. Você pode diluir ele em água também e jogar a 40 centímetros do caule da uva. O potássio é o componente mais básico que existe pra produção de açúcar, tá bom? No caso da, né, lá na fotossíntese. Ele é bastante importante. Você compra ele aquilo, essa rocha moída aqui, ela é bem baratinha. Ela lembra um sal, tá vendo aqui, ó? Você consegue dissolver boa parte dela na água e consegue fazer irrigação. Ou você faz o suco, né, você cava o chão lá, faz o suco, coloca o potássio e tampa de novo. Que aí você vai jogar a água, me diga que você foi irrigando, esse potássio vai ser dissolvido e descer. Eu aconselho mais, tá bom? Pra ele não descer todo de uma vez, pra ele não queimar a sua raiz aí. Porque ele querendo ou não, ele é o sal, né? Então, você vai ter aqui um potencial pra segurar a água do solo e não deixar a sua barreira puxar a água. Então, joga aí, de preferência, não joga muito, joga quanto menos que você jogar melhor, tá ok? Menos a metade do que eu falei e vai jogando aos pouquinhos, vai experimentando se sua uva vai ficar doce o suficiente. Talvez o problema não é com a falta do potássio, tá ok? Mas o potássio é o principal elemento aí pra deixar a sua planta doce. Quando nós pegamos aquele NPK que eu mostrei em vídeos anteriores pra vocês aí, né, O uso do NPK na horta, você tá vendo essas bolinhas laranjadas aqui, ó? É aquele potássio lá, ele é laranjado, tá vendo? Laranjado, laranjado lá. Por isso que tem essas bolinhas laranjadas aqui, é o potássio. Quando eu utilizo o NPK, eu tô dando fósforo, potássio e nitrogênio aí pra planta, né? Que é uma adubação legal também. Igual eu falei com vocês, não viram escravo disso aqui não. Se você jogar muito disso aqui, pensando que sua planta vai ficar doce, vai ficar saudável, mata as bactérias do solo, beleza? Matou a bactéria do solo, o seu solo vai ficar duro aí, não vai ficar macio. Aqui, ó, ele tá relativamente macio, é um solo que eu consigo tirar dele, tá vendo aqui, ó? Se eu enfiar o dedo ali, ó, ele entra, ele tem aparência de solo duro, mas não é duro, tá ok? Isso é porque eu jogo sempre matéria orgânica aqui, resto de compostagem, vou jogando no chão e ele vai penetrando, né? Com o tempo vai sumindo. Eu tenho até que colocar porque ela vai começar o processo aí de rebrota esses dias e eu vou adicionar nutrição nessa planta. Eu não preciso, se eu jogar aqui por exemplo, ó, não faz mal pra ela não, né? Mas eu não preciso adicionar potássio na minha planta porque ela já tá adubada já com matéria orgânica aqui que tem potássio também. Mas aí você pode estar utilizando qualquer um dos dois. E utiliza junto com esse potássio, esterco de galinho curtido, você pode usar 5 quilos por planta. Faz o raio igual eu te falei, né? Faz um fundo, você vai cavar o chão aí em volta da sua planta, joga o esterco de galinha e volta com a terra por cima e pode jogar esse potássio aqui misturado com esses 5 quilos de esterco de galinha. Você pode pegar aqui 3 colheres de chá cheia, dá pra fazer a quantia que você vai misturar aí no esterco de galinha, tá bom? Jogou ali por cima, pediu que você vai irrigando, esse nutriente vai descendo ali pra raiz. Faz isso logo depois que ela começa a brotar, né? Soltar os brotos, que é a hora que ela vai começar a fazer fotossíntese ali e levar açúcar tanto pros brotos quanto também pra fruta. Beleza? Eu tava fazendo um vídeo aqui, ó, cercando a galera aqui, que já tá vindo cá invadir minha horta aqui. Essa galerinha aqui é profissional, deixou a porta aberta e já vim pegar. Ó como é que as plantas ficam bonitas aqui, ó, no chão aqui, porque é muito bem adubado, tá vendo? Esse aqui tem uma pã que é conhecida como... Ai, gente, nossa, fugiu da minha mente aqui agora. Agrião do brejo, agrião do brejo, que eu mostrei há poucos dias pra vocês. É uma pã que viu, planta alimentícia aí, não convencional. Fechar aqui, senão essa galera aqui vai dominar aqui, vai começar a entrar aqui e eu não vou dar conta deles não, tá bom? Menina, vai lá pra fora. Depois eu dou verdura pra vocês, viu? Vai pra lá. Finalizando esse vídeo pra vocês aqui, com uma explicação super interessante. A Itália, por exemplo, antigamente, eles produziam tanto uva de mesa, quanto uva de vinho, né? Começou com o de mesa, foi melhorando ela até chegar a uva de vinho, tá bom? Então, essa uva que nós temos no Brasil atualmente, o Brasil em massa produz só uva de mesa, né? É o que a Itália produzia. Hoje a Itália produz em massa a uva de vinho, né? Por que que eles fazem isso? Porque a uva de vinho é muito mais cara, ela tem muito mais valor agregado. Se nós parássemos de produzir uva de mesa e produzíssemos só uva de vinho, com certeza o mercado ia ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, Oselmo, então lá, por que que eles não produzem só uva de vinho? Primeiro, que elas são difíceis de ser encontradas, são mudas mais raras, são plantas mais difíceis de ser cultivadas. O Brasil não tem costume de tomar muito vinho, porque o vinho do Brasil, nós aprendemos, né? A maioria do vinho seco, você acha aquele vinho horrível mesmo, é porque ele é feito com uva de mesa, uva de mesa não é pra fazer vinho, tá bom? Então, o vinho sai tão ruim, tão ruim, que tem que socar açúcar nele. Por isso que você chama de vinho suave, né? A maioria das pessoas toma vinho suave, por causa disso, que a uva é tão ruim, tão ruim, que não dá pra fazer vinho e tem que socar açúcar nele. Então, você acaba acostumando, achando que vinho tem que ter açúcar nele. Se nós tivéssemos nascido dentro de uma terra que só produz uva de vinho como a Itália, lá ele só toma um vinho seco. Por quê? Os vinhos lá são de alta qualidade, são vinhos feitos com uvas que produzem muito açúcar mesmo. Essas uvas, o teor de açúcar dela é muito alto, muito concentrado. Então, o vinho sai muito mais tranquilo de tomar e não sai áspero, né? Porque aqui é vinho que corta a garganta ali, não que você tá tomando, né? Que é o vinho áspero. Então, tanto que o teor alcoólico dos vinhos lá é 13, 14, pra cima, que o teor alcoólico é baseado num tanto de açúcar que a planta tem, né? Que a bactéria converte açúcar em álcool. Então, quanto maior o teor alcoólico, mais doce era a uva que foi feita o vinho ali. Então, o Brasil agora no sul tá começando a produzir, se faz muito, é 20 anos, que produz uva de vinho. É uma produção bem recente mesmo, historicamente. Itália lá tá há centenas de anos já produzindo já vinho de uva, né? Então, quando você comprar uma uva, você quer uma uva doce, compra uma uva, uma Merlot, que é bastante doce, uma Malbec, que não é tão doce, mas é muito doce, é boa também, né? Uma Carbeneri, que são uvas de vinho. Você acha isso em floricultura? Hoje em dia já tá melhorado essas produções de uva no sul do Brasil. Eles podam as uvas lá, que tem que podar, né? Tem que ter poda pra produção e dá muita galha, né? Quando você viajar pro sul, quem mora no sul, procura plantações de vinhedos pra vinho, né? Com uvas de qualidade. Então, você consegue as galhas dela lá, ou você faz encomenda. Olha a floricultura atrás também, uva de qualidade, uva pra fazer vinho, tá bom? Se você esquecer dos nomes, basta ir lá no supermercado, pegar aqueles vinhos caros lá, ver a qualidade que é a uva que vem ali embaixo, tem o nome do vinho, embaixo tem a vinha que ele foi feita, né? Aí vai estar escrito lá, Merlot, Carbeneri, Malbec, são qualidade. Eu vou ter um americano com esse nome agora, muito boa também, ela é muito doce. Você plantou na sua casa, a tendência dela é ser muito doce mesmo. Se deixar envelhecer no pé lá, aí que fica mais doce ainda, tá bom? Fica essa de caça aí, pra você comprar uma uva de qualidade, não pegar aquela uva ali, igual a minha gara que nós temos aqui. Minha gara é uva de mesa, ela é pra sobremesa, não é uva fazer vinho. Ela é muito gostosa, é uma uva muito bonita, eu deixo ela amadurecer, que ela fica super doce no meu pé aqui, e eu gosto demais. É uma uva que aprecia ela, mas a minha branca ali, que é uva de vinho, dá de mil a zero nela, o doce dela, não tem nem comparação. Quando ela começou a ficar transparente, que é a fase de madura, ela já tá doce já. Quando ela fica muito no pé, ela fica até doce demais, nem gosto muito não. Mas eu mantenho as duas aqui, porque eu gosto das duas qualidades aqui, e tô fazendo mais mudas de outras. Aquela que você tá vendo no fundo ali, ela tá num vaso ali, ela tá plantada nesse vaso branco aqui, tem a haste dela ali, essa aqui é uma Merlot, ela é muito doce, tem uma enorme concentração de doce dela, é muito gostosa. Se você pegar, ela fica a não desenvolver muito, fica a caça pequena, mesmo se ela continua o doce, top demais. Não precisa nada de potássio, não é não? Já a qualidade dela que favorece, tá bom? Fica essa de caça aí. Pra quem tem paciência de me ouvir, ganhou dessa vez aí, mais uma dica aí, na hora de procurar uma muda boa de uva, tá bom? Galerinha, brigadão. Espero que o seu uva fique mais bonito que a minha, fique mais doce que a minha aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto